Boa noite a todos. Estamos hoje assumindo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. Eu sou o doutor Eduardo Grosma, cirurgião dentista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pretendemos com essa nova gestão implementar uma série de novidades. Aumentar o número de sócios, diminuir a anuidade, possibilitar com que o próprio sócio colabore em atividades da sociedade, tanto atividade teórica e se houver workshops de atividade prática. Esperamos com isso consolidar a nossa sociedade que já apresenta cerca de 1.600 sócios e, num futuro próximo, quem sabe a gente consiga alcançar um numerário de 2.000, 2.500 sócios com uma grande repercussão nacional e internacional. É um prazer estar com vocês neste vídeo. Muito obrigado e um bom dia para todos.